Fala aí galerinha, beleza? Eu sou o Nightwolf e hoje eu trago aqui pra vocês um novo jogo no canal, Loria, um jogo de estratégia inspirado na franquia Warcraft. Muito bom! Vamos tentar viver um pouco da nostalgia, né, que Warcraft foi muito bom, pelo menos fez parte da minha, né, da minha jogatina de infância, curtia pra caramba. E estamos aqui com essa réplica, tá, um jogo indie. A gente tem aqui a campanha da Ordem e do Caos. Por enquanto a gente só pode jogar com a campanha da Ordem. Eu acho que a gente tem que zerar aqui primeiro, pra depois jogar com o Caos, tá? Então vamos aqui, ó. Dungeons of Loria, vamos lá! Tá aí galera, começamos, ó. Nostalgia, galera. Olha que legal. Então assim, se ele for inspirado, ele é praticamente igual, né? Ouvir, o Hino é muito bom. Os serviços não são mais bom para o Lord Trader, né? Eu tô desculpevindo, ok? Como nós fazemos isso para você? Eu acho que a gente conseguiu bom para você fazer é É uma ideia capitalista, velho chum. Hum, isso parece um pouco injusto. Dois grandes e fortes, contra um. E em chacos, sobre isso. Vamos avançar as odds, não é? Que diabos foi isso? Caramba, velho. Ele matou os dois. Ah, isso foi fácil. Eu deveria ter matado eles antes de morrer. Excitamento, certamente, faz... coisas. Ok, é hora de sair desse lugar. Ah, legal. Começamos então, galerinha. Ó, escapar da dungeon e Dalt precisa sobreviver. Ele não pode morrer então. Olha que legal, cara. Jogava muito Warcraft, mano. A nossa vida, esse... Esse aqui eu não sei o que que é não. Acho que é ponto pra usar skill, né? É isso mesmo. O ataque, o dano, DPS, armadura. Constituição, destreza, estamina e rage. Beleza. Aqui tem um mapinha. Tá. Ah, é o rage mesmo, ó. Esse aqui gasta quanto? 50? 50. Beleza. A gente pode interagir com algumas coisas no cenário. Você tem um frango? Tenho. 20 e 70. Ah, sobrou pra caramba, hein, velho. Pô, ele é forte, mano. Caraca. Aê. Nossa, fiquei no osso, velho. Move. Ah, já fez. Soldado pra mim. Oh, boa. Pô, ficou bem parecido, não ficou, galera? Que da hora, mano. É que eu tô sem espaço, mas eu tava pensando em jogar pra zerar esse jogo aqui, tá ligado? A história. Peraí, tem opções aqui? O áudio tá muito alto, velho. Não, peraí, opções, opções. Ixi, não tem opções não, mano. Ah, aqui, ó. É... Cadê? Não... Tá certo. Aí, boa. Beleza. Deixa comer o frango, senão eu vou morrer. Beleza. Deixa comer o frango, senão eu vou morrer. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Não vou deixar focar ele, né? Ele vai morrer, ele vai morrer. Ah, ganhei um leve. Ah, o que que é passivo? Movimento, attack speed... Isso aqui é passivo, né? Ah, dos meus aliados em volta. Mas eu tenho que usar, né? 40, 15 segundos. Beleza. É... Eu não gostei de uma coisa. Aproximou muito ali, quer ver, ó. Deixa eu mexer aqui. Cadê, cadê, cadê? Acho que aqui tá bom. Aí, melhorou. Não tem nenhum item pra me pegar, não? Ah, tem aqui, ó. Ah, tem um monte de comida, mano, ó. Beleza. Pega aí, cara. Move! Aê, boa, vambora. Tudo enche vida, né? Occupied. Hã? Não dá pra passar por aqui, eu vou ter que dar a volta. Não dá pra passar por aqui, eu vou ter que dar a volta. Move! Ah, eu vou perder o arqueiro. Sai daí arqueiro. Quase, galera. Que merda, velho. Eu vou ter que ficar vitorioso. Tem um item aqui, ó. Não! Não! Ah, mano. Sai daí! Ai! Eu acho que eu sou bem noob em jogo de estratégia, hein? Vocês viram isso? Só apan... Oh, dá pra mexer nisso aqui? Move! Move! Ah, dropou um item, mano. Olha lá, ó. Move! Move! I'm listening! I'll show them! O que é isso? Não dá pra estacar o item, hein? Beleza. Não, tudo bem. Eu não posso usar no aliado, não? Não posso usar no aliado, né? Ficou preso, cara? Putz, o maluco ficou preso! Tudo bem, vai. Pô, e o jogo já tá full, mano. Como assim? Será que eu consigo passar, sim? Outro meu caminho! Vai, junta, junta! Falta! Falta! Adressa-me! Estou ouvindo! Adressa-me! Cuidado! Será que eu vou libertar eles? Olha lá! E vocês? O que é isso? Opa, é um mago! Clérigo! Ah! Tá curando, que louco! Pena que eu perdi um lá, né, galerinha? Outro meu caminho! Dropo nada! Dropo nada! Tem nada aqui! Ó, tem um baú ali, ó! Tem um baú! Outro meu caminho! Cuidado! O que é isso? Estou ouvindo! Boa! Vamos lá! Agora vai dar bom, hein? Só que tem que deixar ele na frente! Ah, nem vou usar mais! Já era! Já usei! Boa! Pô, tem uma chave no chão! Eita, mano! Tem um mago aqui, galera! Caramba! Tá curando ele! Tá curando ele! Tá curando o soldado! Caramba, velho! Boa! Eita, mano! Eita, mano! Foca ele! Bate no chafão! Bate no chafão! Bate no chafão! Me adressa! Estou ouvindo! Move! O que tem aqui de bom pra mim? Outro meu caminho! Outro meu caminho! Outro meu caminho! Fala! Fala! Constituição, cada ponto, 25 de vida! Ataque Speed, 2%! Armadura, regeneração de vida! Dano! Tá, vamos aumentar a Constituição! Por enquanto! O que é isso? Como você escapar, traitor? O que é isso? O que é isso? Não vou deixar ninguém ficar em meu caminho agora, Warden. Agora, acolhe o caminho, ou encontre o mesmo destino que os seus bons homens. Você vai morrer por isso. Provavelmente, Warden. O que é isso? Vamos lá. Estou ouvindo. Sim. Sim. Não, 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 não. Bate nele, bate nele, bate nele. Bate nele, bate nele. Marqueiro, não. Ela vai morrer. Caramba. Eu aceito da comida, gente. Ganhamos. Boa. Boa. Vitória. Cura em nós, Maguinha. Ah, tem que... Ela tem que ganhar a ponta de Haze também. Entendeu? Uh, passamos. É, Helm of Iron Lord. Ó, aqui a gente vai começar a construir. Acho que é isso, hein? Você tenta... Espere, espere, espere. Sim. Espere. O que é isso? O que é isso? Meu Senhor! Como... Como você... chegou aqui? Isso não importa, capitão. Explica para mim, por que esses demônios estão rolando por minhas? As leis da Caos Legions têm renovado seus atacos. E há grande força do que antes. Nós fomos desnumbrados e não conseguimos continuar. Seus falhas não me interessam, capitão. Reporta sobre essa situação. Sim, meu Senhor. Nós perdemos quase todas as portas nesta área. Nós perdemos muito... Muitas portas nesta área. Muitas portas nesta área. Nós estamos em uma missão para ordenar os portas restantes nesta área. de um retorno completo. Não haverá retorno. A Armeia do Iron Lord não fugirá da luta. Nós destruirá as forças nesta área. Todo mundo saberá que o Iron Lord voltou à sua terra para restaurar a ordem. Entendeu? Claro, meu Senhor! O que é isso? Cuidado! Esse é o meu caminho! Tá parecendo um demônio, né? Me adressa! Cuidado! Cuidado! Eu vou mostrar pra eles! E aí? Onde será que é, cara? Eu tô perdido. Outro do meu caminho! Eita, mano! Cuidado! Nossa, eu vou morrer, velho! Não é aqui, não? Não! O que é isso? Não é aqui, cara. Olha a minha vida, gente! Oh! Aê! Acho que é aqui! Capitão! Meu Lord! Nós escutamos um grande batalhão de forças caos, marchando em nossa direção. Outro do meu caminho! Preparam nossas defenças! Precisamos treinar mais soldados imediatamente! Ainda há vários escutados na área que ainda não têm retornado. Então, nós devemos encontrá-las e recolhá-las para a defesa! Vamos lá! Hallo! E aí, no caso, aqui é madeira... E...�... fazendeiro agora que eu tô com a base no caso era até importante eu subir um pouquinho aqui a visão tá ligado bugou buga não sou louco ó agora sim eu tenho bastante mais de cima sete mil e duzentos ai eu posso dar upgrade muito bom o que que eu posso construir aqui o meu blacksmith altar blacksmith não tem ainda legal como que eu não tenho a pegar dinheiro meu filho eu tô viajando pessoal agora agora deu certo poderia ter um padre para mim curar porque ir para batalha assim vai ser treta não sei que eu ganha um level né vamos dar uma vasculhadinha só para ver será que tem neutral que nem o aircraft se tiver vai ser legal hein vai 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 usa boa falta quatro falta pouco deixa eu juntar a grana lá putz ai meu deus perdi ah não eu sinto no altar né vai menos mal que merda cara nossa e demora reviver em mesmo esquema padrão legal bem espero que ele venha que a vida cheia é deixa eu ver que vamos pegar mais um o dinheiro tá oitenta oitenta a gente coloca aqui ó minerar os caras estão atacando galera olha aqui tira tocada se ele vai morrer ta cala ta cala ta cala sai daí se eu morrer leve o up matando meus fazendeiros eu vou ter que fazer uma torre já aqui pior que não da, preciso de blacksmith oh outro ataque caramba que dificil caraca caraca me deram dois ataques eu vou ter que voltar a aprender a jogar o aircraft estou muito nobe perdi o fazendeiro o 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